E aí galera do Execo no Brasil, eu sou o Jeff, MCVP B2C. Eu sou o Jorge, MCVP ODT, ODT e a gente está aqui para falar sobre o que? Flopo Pays! Para ali! Então, vocês têm até o dia 31 do 1 para fazer o backup dos EPs na antiga área do pódio. Por quê? Porque a gente está mudando a forma como a gente gerencia os nossos menininhos, os nossos consumidores. Então, cada entidade é responsável para fazer o backup, porque com certeza tem gente lá que vocês ainda estão gerenciando. E a Execo no Brasil não tem esse controle, esse controle local de cada pessoa que ainda está no processo, mesmo porque muita gente deixa de fazer o follow-up na área nacional. Então, até dia 31 do 1, último dia de gestão, backups feitos por vocês. Vipis, onde tem onde ir. E aí, embora a gente ainda não tenha lançado o site novo da Execo no Brasil, a gente já separou, a gente tem duas páginas separadas para talentos globais e uma página para empreendedor global, onde as pessoas já são direcionadas e têm todas as informações de cada um dos programas. Então, a gente vai ter também dois apps separados lá no aplicativo do pódio, onde a gente consegue separar quem está se inscrevendo diretamente para a GE e quem está se inscrevendo para a GT. Os Vipis, 2016, ou de T ou de I, já estão na área leads ou de X do pódio, todos adicionados como membros regulares, para poder realizar as atividades, as abordagens e terem ciência de todas as pessoas que estão caindo no novo aplicativo, que é direcionado diretamente do Basicom. E é sempre assim. Agora a gente sabe que os Vipis que a gente tem agora, eles não estão recebendo o fluxo de conteúdo ainda, mas todas as Vipis que se serverem novamente no site da Execo no Brasil vão entrar no fluxo e já vão estar recebendo todo o conteúdo de e-mail que a gente preparou para eles. E aqui vocês podem ver uma form, que é para colocar todos os PMs, managers e as pessoas que precisam estar na área de trabalho. E não se esqueçam dos novinhos, coloquem os eleitos de vocês, tá bom? É só fazer a sua licitação, que é o time de CX, para adicionar todos na nova área. Caso vocês tenham alguma dúvida, algum feedback, alguma reclamação para fazer, pode procurar o eu ou o Jorge para falar sobre tudo isso. E bora fazer o Cushiver Flow acontecer para o de T ou de I. Vitória do povo de Deus!